Olá, crianças, tudo bem? Mais uma vez o professor Evandro aqui, trazendo mais duas notas para a gente trabalhar na flauta. Nós estudamos o Si, o Lá e o Sol. Agora nós vamos pular a nota Fá, depois eu vou explicar porquê. Nós vamos fazer a nota Mi e a nota Ré, tudo bem? Mesmo exercício da aula anterior. Faz três vezes como se fosse o bate-o-si. Vamos lá? Então, a nota Mi. A nota Mi vocês vão fazer o Sol e colocar dois dedos da mão direita. Então, vai cobrir o furo de trás. Dois, três, mão esquerda. O dedinho já não chega aqui, certo? O indicador aqui e o médio aqui. Mão direita. Agora eu tenho cinco dedos na frente e um atrás. Quanto mais grave, mais fechada a flauta, mais suave tem que ser o seu ar, senão ele desafina. Está vendo que toda vez que eu faço o som errado a bochecha cresce? Está bom? Então, nota Mi de novo. O som ficou bom? Legal. Vou lá e faço o Ré. São seis dedos na frente. Três de cada mão. Está bom? O Ré tem esse furo grande e o furo pequeno. Tem que fechar os dois, está certo? Então, eu puxo o ar. Ó, se eu soprar forte. Não faça isso. Tudo bem? Então, de novo Mi. Ré. Tudo bem?